No dia dos namorados A grande alegria reinava É que a filha do patrão Com outra ela se casava Nós dois crescemos juntinho A mocidade chegava Eu sem querer, pouco a pouco Por ela me apaixonava Por ser um pobre peão Tudo em segredo guardava Por isso quando na igreja O padre abençoava Ela sorria feliz O noivo lhe abraçava Meu coração em pedaço Dentro do peito chorava No outro dia cedinho Tocam ainda cantava Bambiei a rédea do pinto Ele a terra e linchava Adivinhando que o dono Ali nunca mais voltava A Maria só E muito mais A Maria só E a terra e a terra Que a terra e a terra Que a terra e a terra Qualquer A Maria só Parabéns Norte e Nordeste Olha aí a transamazônica, encurtarão os caminhos, ficamos pertinho de você Glória a Deus lá nas alturas, cada um tem sua vez No altar das verdes motas, ressoa o vento em oração As máquinas do governo estão desbravando o sertão Ei, Norte e Nordeste Um abraço da nação Ei, Norte e Nordeste A vocês esta canção Parabéns Norte e Nordeste Estamos na Era Atômica Meu irmão cabra da peste, olha aí a transamazônica, encurtarão os caminhos, ficamos pertinho de você Glória a Deus lá nas alturas, cada um tem sua vez O progresso lhe visita e já lançou na terra sem mente A nação toda lhe abraça por ver sorrindo a sua gente E em Norte e Nordeste Seu futuro está presente E em Norte e Nordeste Pé em Deus e vai em frente Pé em Deus e vai em frente E em Norte e Nordeste Salve o nosso presidente Salve o nosso presidente E em Norte e Nordeste É em Deus que vai em frente